O que é o João Oliveira? Este ano foi uma boa preparação já da próxima época. Sais então satisfeito com a tua equipa? Sim, sempre. Trazê-los cá, passares de fim de semana com eles, para mim já é uma satisfação. Algum momento especial que leves desta fase final, na memória? Penso que a atribuição da Bruna como na equipa ideal, fiquei bastante contente porque é o reconhecimento do trabalho dela, mas também todo o grupo. João, muitos parabéns e muito obrigado por este bocado. Tchau, obrigado.